Música Meu amor, precisamos separá-los Tenho certeza, teu coração vou no aguardar Mas compreendas que aqui não posso ficar Sem teus carinhos de saudades vou chorar Música Enxugo o branco que os teus olhos estão chorando E levante teu rosto lindo para mim Quero depois nos lábios seus um longo beijo Como prova de um amor que não tem fim Música Erguei a vida caprichosa que desci Não nasci pra viver junto de ti Não nasces pra viver junto de mim Música 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 Música